Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, gente, que é a minha rotina, né, do meu dia. Eu acabei de acordar, gente, eu já acordei bem tarde, por incrível que pareça, mas se Deus quiser o meu dia vai render, né. Hoje eu preciso estudar, preciso ir na igreja, preparar o meu café da manhã, que é quase café da tarde, né, gente. Porque ontem eu fui dormir muito tarde, aí o meu esposo foi dormir muito tarde, então eu acabei perdendo a hora de acordar, né. Desliguei o alarme, gente, o alarme tocou umas três vezes e eu desliguei, todas as vezes eu desliguei. Então agora, gente, eu vou preparar um café pra mim, vou fazer a tapioca com frango desfiado, que delícia, né. Logo de manhã, assim, já comendo, porque eu amanheci com fome. Amanheci quase entardecendo, mas com fome, né, gente. Então, gente, eu vou pegar aqui minha canequinha, né, de fazer café. Não reparem meu fogão, tá, ele tá sujinho. Agora, gente, eu vou aqui na geladeira pegar minha goma de tapioca. Aí, gente, eu vou pegar a goma. E vou pegar também o frango desfiado, que eu quero colocar na tapioca, que vai ser quase meu almoço, né. Aí, eu vou pegar esse franguinho aqui, ó, que eu cozinhei e desfiei. E acho que só isso, gente. Não vou passar manteiga, não, porque já vai ter o frango, né. Vou pegar também, gente, esse pouquinho aqui de cenoura, ó. Vou colocar um pouquinho também. E pronto, por aqui era só isso mesmo. E, gente, aqui em cima, olha, pasta de dente, desodorante. Meu esposo não tem jeito. Pronto, gente, agora eu tô aqui temperando o café, né. Mas, eu já coloquei o açúcar. E eu gosto de café bem forte. Eu não gosto dele fraquinho, não. Tem pouco. Então, gente, já coloquei aqui a farinha de tapioca, né. Agora, eu vou arrumar ela aqui, que é pra fazer minha tapioquinha. Eu não gosto de fazer nessa frigideira grande, não, porque ela se espalha muito. E, às vezes, eu quero fazer uma tapioca fina e fica fina demais. Mas, aí, ó, eu vou tentando arrumar ela assim. Porque essa boca do fogo aqui, gente, tá ruim. Aí, eu tô fazendo aqui nessa outra de trás. Aí, eu dou uns apertos nela assim, ó, apertando, que é pra ela ficar bem durinha, bem bonitinha. Pronto, gente, já virei ela pro outro lado, né. E, agora, eu coloquei o frango e a cenourinha. Aí, daqui a pouco, eu vou fechar ela pra me tomar meu café, que já tá pronto também, né. Pronto, gente, já coloquei aqui meu café, ó. E, aqui, a minha tapioquinha. Que delícia recheada, né. Com frango e cenoura. E, agora, eu vou tomar o meu café. E, daqui a pouco, ó, já minha bolsa já tá ali. Vou estudar também, gente, uma aula ou duas, ó, na minha... Então, gente, voltando aqui com vocês, né. Eu já estudei, já fui na igreja, né. Meu dia já correu bem, graças a Deus. Agora, gente, eu vou dar uma arrumada aqui na sala daqui de casa. Varrer, arrumar o quarto, arrumar a cama, né. E ver se eu dou um jeito naquela louça ali mais tarde. Nem sei se eu vou gravar pra vocês. Porque, também, o dia pra mim hoje ficou bem corrido. Eu achei que eu fosse conseguir resolver tudo que eu tinha pra resolver na rua, né. Mas, cedo, acabou que não deu. Aí, eu fui pra igreja. Hoje, o ensaio demorou um pouquinho mais também pra acontecer. Então, eu acabei chegando bem tarde, né. Então, agora, eu vou só dar uma organizada na casa. Tirar as coisas que estão fora do lugar. Varrer. Porque eu não gosto de deixar, assim, tudo bagunçado. Porque, senão, acaba acumulando, né, gente. Virando muita bagunça pra arrumar depois. Então, eu vou arrumar aqui. E vocês vão me acompanhar, tá bom? Olha, gente. Aqui tá bem bagunçadinho, né. Tem umas coisas jogadas ali também. Uma sacola que eu tenho que tirar dali. Essa farinha aqui, eu tenho que tampar e guardar. Que eu acabei de colocar ela no Danone. Que essa é uma farofa de gergelim, gente. Que a minha mãe mandou lá do Ceará pra mim. E eu tô comendo ela com o Danone. Ela dá bastante energia. Então, eu gosto muito de comer ela. Aí, depois, eu vou tirar essas coisas que estão aqui. Ó, essa meia do meu esposo que ele deixou aqui. Que ele não tem jeito. E a minha bolsa, né, que eu estudei. Aí, eu fui tirar o celular dali de dentro. Porque quando eu fui lá pra minha sogra, eu levei o celular. O copo que eu tomei café continua aqui. Tem que guardar aquele sapato lá pra dentro. Guardar esses potes aqui. Que esse pote meu tava lá na minha sogra. Mas, se eu vou precisar lavar alface. Aí, eu fui lá buscar, ó. Trouxe outras coisas minhas que estavam lá também. E tirar essas coisas daqui de cima. Que... Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. tem gente que acha feio, gente, eu acho bonito, porque assim, pelo menos eu sei que eu tô emagrecendo quando esses ossinhos começam a aparecer, gente, eu já sei que é o sinal que eu tô emagrecendo e se vocês também sentem que tô emagrecendo quando vê esses ossinhos, essa aboneteira, vocês me falem aí, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar os ossos pra cozinhar e lavar essa louça, não sei se eu já mostrei pra vocês, ó, mas tem bastante Então, gente, eu já lavei a louça toda, né, agora eu coloquei essas coisas aqui em cima pra me preparar minha janta os ovos, ó, já estão cozidos, já coloquei aqui pra esfriar, aí, gente, eu separei as coisas pra montar meu prato aí aqui, gente, eu tenho pepino, tenho um tomate aqui, tem já lavada nessa chicória pra fazer salada tem milho aqui atrás, tem peito de frango, tem essa cenourinha aqui também e eu vou montar a minha janta agora, vou só descascar esses ovos e cortar a chicória pra fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, gente, assim ficou o prato, né, com a minha janta eu coloquei tomate, pepino, cebola e chicória, milho, cenoura, frango desfiada, porque a cenoura tá em cima, tá bom três ovos, duas colheres e meia de feijão e essa, gente, vai ser a minha jantinha de hoje fala se não tá bonito, tá muito bonito e muito apetitoso, né, vale a pena caprichar na janta caprichar no almoço pra gente não querer fugir da dieta, né, gente então, gente, encerrando aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né eu corri e preparei minha comida logo cedo, pra mim não jantar muito tarde, né, gente eu tô cheia de fome aqui, porque eu só comi aquela tapioca e aquilo não me encheu então agora eu vou jantar, né, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijão pra cada um de vocês e fiquem todos com Deus, tá bom, gente?